Crioula Deixa a gira girar Em magia Ele te saia sob a luz do luar Se liga aí! Vai! Pensando que tá bom Os tambores vão ecoar Da terra na plantaria E a chapa vai esquentar A luta é tua vez É tudo nosso! Viva São José Venha me valer Iluaê, oh! Iluaê Tá tua terra Uma linda produção Canta sua história Viva São José Venha me valer Iluaê, oh! Iluaê Tá tua terra Uma linda produção Canta sua história Uma linda Foi no balanço do mar Que o sonho acordou Na ilha da magia Lá Tem palmeira onde canta o sabiá O sol na mão A beleza do lugar Cenário de poesia Tantas batalhas Tantas batalhas vividas nesse torrão Herança de luta Cultura e amor O negro tanto clamou O negro tanto clamou A liberdade aos pés do Senhor O luar, o luar, o luar Deixa girar, girar Criola Hoje tem canjerei Feitiçaria Feitiçaria Oh! Gegir na boca O meu paixão O meu paixão O meu paixão Bugá O cabra Pumba 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 Meu Põe O meu Crabillão Vai girar Na terra da encantaria Os teores vão arruar como nós Viva São José Venha me valer Viva São José Alô meu presidente Alô do centro Alô do centro Muito obrigado Canta a sua história Amanhã Alô do centro Viva São José Venha me valer Viva São José Alô do centro Já na vara sua vez Seja bem-vindo Canta a sua história Amanhã Oi no mar No mar Salve minha velha porta Que o sonho abordou Na ilha da magia Alô minha comissão de frente Tem palmeira Salve o nosso cadáver Salve o nosso cadáver Salve os meus destaques Semelho de poesia Minha ala música Vidas que expõem Herança de luta Cultura e amor O negro tanto clamor A liberdade aos pés do Senhor Alô do ar Alô do ar Deixa a gira girar Hoje tem canjeirei Enfeitiçaria Oh, jejei na boca O meu pai xangor Tem cantoria Tem cantoria É tapou o festeiro Alô, Tadinho Alô, Tadinho Alô, Tadinho Alô, Tadinho Alô, Tadinho Brilha qualidade especial É carnaval Vem curtir esse som É emoção O meu pavilhão vai girar Na terra da encantaria Escala Os da praia no Brasil Alô, Tadinho Venha me valer Viva meu Viva meu Viva meu Viva meu Canta sua história Viva meu Viva você Venha me valer Viva meu Viva meu Viva meu Viva meu Campe Canta a sua história, oh Maranhão Canta da tua pele, oh Maranhão Canta a sua história, oh Maranhão Acadêmicos, tudo da tua pele, Maranhão Somos um só coração Parabéns comunidade, isso é fruto do nosso trabalho Vem, crioula, bate esse tambor Deixa a gira girar Vem, crioula, bate esse tambor Deixa a gira girar Vem, crioula, bate esse tambor Se a igreja girar, se eu me enquecer em paz, se a igreja soja a luz do mar.